Pois é, e a gente já começa o programa falando sobre segurança pública, números que realmente preocupam a população, principalmente aquelas pessoas que acabam se tornando vítimas de ladrões que levam veículos. Aliás, mostramos recentemente ações que flagram, câmeras que flagram a ação desses criminosos. Mas aqui em Franca, a preocupação é também relacionada aos roubos. Vamos lá para a redação e o Tiago Rossioli já tem todos os detalhes, as informações. Boa noite para você, Tiago. Boa noite, Samuel. Para você e para todos que nos assistem. Pois é, o número de veículos roubados aqui em Franca nos cinco primeiros meses do ano quase dobrou em comparação ao mesmo período do ano passado. É o que revela os dados estatísticos da Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado de São Paulo. De janeiro a maio deste ano, foram subtraídos, mediante grave ameaça a seus donos, 51 veículos. Antes, a gente tinha 28 ocorrências desse gênero, viu? Janeiro e março foram os meses com maior incidência, sendo registrados 29 veículos roubados em cada um dos meses. Um dos casos registrados em abril, por exemplo, foi de uma mulher de 50 anos que ficou refém de bandidos sob a mira de um revólver que levaram a sua caminhonete Ford Ranger. Ela só foi liberada, Samuel, após vários quilômetros de distância próximo à saída de rexinga. Em contrapartida, a violência do roubo, o número de veículos furtados na cidade, caíram aí em comparação entre iguais períodos. Em janeiro de... em 2022, foram registrados, junto à Secretaria de Segurança Pública, 196 furtos de veículos nos cinco primeiros meses do ano. Em 2023, o número caiu 28,9%, quase 30%, Samuel, com registro de 152 furtos. 7 horas e 6 minutos, realmente algo que gera aí uma atenção das autoridades, o reforço principalmente nos equipamentos de segurança. E muito tem falado aí da retomada do monitoramento nas áreas centrais, nas áreas comerciais, que é onde tem o maior fluxo de pessoas.